O pitbull, para, chama ele aí, deixa mijar, bom que o gato não vem, aí, pitbull, vocês estão vendo aí como o pitbull não é matador, olha a tora de cachorro aqui, meu amigo aí, gente boa, olha a fera aí, isso é mito, que o cachorro é matador, mas queria matar os coelhos, partiu pra cima ali, os coelhos viraram o pombo, voaram, né, aí o bicho aqui, Mas, rapaz, mas tu é gordo e bonito, cara, valeu, Reginaldo, um abraço